Pessoal, vou abrir aqui, comprei um drone, aqui tem minhas informações, a caixa está um pouquinho amassada, mas a gente sabe que isso aí é problema no correio, a gente sabe que não é de lá, vou abrir aqui, vou abrir aqui, encaixando um papelão, eu não tenho muita paciência para abrir essa bexiga não. Vou puxar aqui, um papelãozinho aqui para proteger um pouco, marca aqui, olha, está vendo uma bolsa, eu não vou precisar mais de estilete, né? Tem uma proteçãozinha aqui, opa, bateria, legal. Bateria uma, vou fazer a vingazinha aqui, bati aqui na câmera, outra bateria, que eu comprei com três, tá? Vem a bolsa aqui, né? Uma malinha bacana, gostei. Não esperava que fosse tão grande essa bolsa. Uma proteção. Aí aqui tem o controle. Não é muito pesado. Controlezinho, ó. Espuminha. Aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. O manual. O modelo aqui é do drone. Manual, algumas instruções, alguma coisinha a mais. Aqui, meia parêntese. Deixa eu abrir aqui. Uma chavinha de fenda. Um cabo. Uns parafusinhos aqui, ó. Não sei o que que é isso, eu vou descobrir daqui a pouco. Um, dois, três, quatro par de palhetos. Achei os parafusinhos. Eita, esse é pesado, hein? A bexiga. Parece que é grande o negócio aqui, hein? Vou puxar aqui mais ou menos, ó. Eita, bexiga. Deixa eu ver aqui para eu não fazer besteira. É, não entendo muito disso aqui ainda não, mas... Aparentemente aqui, ó. Esse vem primeiro. Isso, garoto. Deita aqui. Esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse daqui. Pesadinho. Não parece ser tão... Simples, né? Parece ser bacana, ó. O modelo dele. Uma câmera aqui. Aqui embaixo tem alguma câmera. Que eu ainda vou... Aqui é uma câmera pequenininha aqui, ó. E é isso por enquanto. Vou tirar aqui o plastiquinho para a gente ver o... A frente dele. Eu comprei branco. Gostei, pesadinho, viu? Aqui dentro tem uma bateria. Possivelmente que eu comprei com três. Tem duas ali. E depois vamos ver ele trabalhando. A maletinha. Com espuminha bacana. Com proteçãozinha. E por enquanto é isso aí. Depois vamos descobrir como ele funciona. E... Deixa eu fazer assim. E aprender a usar. Mas o bicho é grandão, hein? E o valor aí que eu paguei. Depois eu mostro. E a loja que eu comprei se alguém quiser. Falou. Até mais.